o pessoal é chegando aqui na outra por só essa aqui soltamos peixinho lá no rio igual vocês viram aí e felicidade que esse peixinho essa segunda chance eu só essa aqui tá bem seco e acompanha o vídeo não tá pegando aqui também levando lá para o rio então acompanha aí deixa o like se inscreva bora Linhares partiu E aí a rainha a redinha e agora pessoal essa aqui tá bem rasinha na este Maria olha quanto peixinho pegar lá toda aí Nossa vida essa aqui tem milhões 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 do que aquela que nós passando aquele dia e eu vou fechar aqui aí pegar tudo pessoal nossa senhora tem condição não a rede não vai não vai aguentar não essa rede eu acho que não o pessoal se não tem nossa olha uixi ali tem uns bitela em ó essa redada aqui vai ser histórica e eu tô e olha isso e nós e dourado nossa linha vou lá pegar o balde lá e não é pouco peixe não olha tem tanto que isso e aí e as corima tomando por fora de tanto que tem tá pegando com fora da rede fora da rede e aí e aí é muito peixe pessoal e aí o bem brazinha tem uma perronzinho aí curimbo, cambude tilápia cará paranaense dourado né vamos tirar aqui pessoal, quando eu mostro vocês lá vai demorar com força né é, demora muito pra tirar nossa ximaria essa nós chegamos atrasada aqui não deu tempo não pessoal cambude muito peixe bora na outra a outra é essa funda vem galera, outra pocinha, bora meter a rede ver se nós conseguimos tirar os peixinhos é funda de linhares é funda, bora rapaz que água fria da mulesta ó, peixe tem areinha bora vamos lá pra cima não o lugar de me tirar lá sei não hein linhares quer ver uns brutos vamos ver aqui não veio nada não eu acho que não veio nada não linhares chegou do torto é não veio um peixe lá veio ali tem muita marroca ali pra se esconder mas ó olha o tamanho dourado aí, aqui já tem uns maiores dourado vai essa aqui já tem uns corimbinhozinha maior tem porque é mais fundo né tá mais de boa aí bota no balde corimba rei do rio rei do rio aí galera mais os corimba aí quer mais dá mais uma redada bora dá uma redada pra nós lá soltar isso lá de novo no rio olha mais outra aí olha mais outra aí mais duas mais duas mais duas não moço mais duas corimba aqui ó olha olha esse tá certinho pra não perder a redada confere você vai rodar lá aí então bora vou te esperar aqui então tem muita louca pessoal ó tem se esconder é um bueiro ó fundo mas talvez começar a mexer na água quem sabe e se não tivesse esse manilhão caído aí mas vem uns douradinho agora maiorzinho não tem nada tem alguma coisa nenhum pra contar a história nenhum nenhum bora vamos soltar os peixes bora galera acompanha nós lá laca dourado tudo limba caramba baranaense olha engraçado ainda bem que nós não estamos achando o baga ficando né não é sinal que não está tendo né eu acho que só fica no lugar fundo acho que tá bom aí vai botar tudo logo não vou botar nem pra ver tem um minuto mais não mais cambote vai 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 dar uma pegada no peixe furou minha mão miserável só embalar aqui e partir pra lá de novo tem muito hein tem o cambote é pra fazer o papel de embolar na rede dos caras é os caras desanimar e não pescar mais o cambote tem várias funções e ficar na poça só batendo é pra apertar que tem peixão isso aí quando começa a acabar o oxigênio morre né é mas eles você viu ali a poça que nós achamos né quando a água esquenta não tem não tem não tem essa não só embalou uns mil peixes aí eu acho vai devagarinho devagarinho mais mais tá bom aí furada a sacola botou dentro de outra ou não até no rio ele dá pra ir né bota dentro do balde tira a água do balde acho que dá aí ó primeira primeira remessa climatiza as bichinhas tem muita raiva ó piaba não brumatão brumatão muita 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 mesmo muito curinha olha lá bagaceira olha isso isso aí é peixe com pressão começa de peixe aqui ó outra sacola botada até assim essa tem tilápia tem tudo tem cubira dourado tem tilápia tem uma filatona ali ó passou uma coisa grande ali grande né ó piaba isso aí pessoal muito peixe sofrimento viu olha o rio como é que tá barrendo tá porra tchau tá b então tchau 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 tchau